Bem-vindos, bem-vindos para o último vídeo de como rotacionar aqui no canal do Domon. Hoje um vídeo especial pra você que quer aprender a como se comportar, o que fazer no early game aí jogando nessa side inferior, né? Então, o ADC ele tá sempre do lado do dragão tirano. Se o mapa tiver invertido, você vai jogar na topside normal. O importante é que o dragão esteja sempre ali próximo de você. Qual é o trabalho do ADC? Bom, se o trabalho do ADC é muito fácil, na fase de linhas, tá? Na fase de linhas, o trabalho do ADC é farmar. O ADC é o cara que dá dano, ele é o carregador, tá? O cara que é carregador, quer dizer, ele é o cara que causa danos nos objetivos, nos inimigos, nas torres. É um papel importante, é um papel muito importante, é um papel protagonista nas vitórias. Então, eu vou ensinar algumas coisas aqui que vão ajudar vocês a conseguir ter um early game mais tranquilo, e, especialmente, não fidar tanto, né? Que aí, quando você perde a linha, realmente não tem mais o que fazer no jogo. Então, é o seguinte, eu acho que a primeira coisa a se pontuar aqui é o posicionamento dos ADCs. O mapa é muito pequeno, né? Existe a chance deles mudarem o mapa, dele ficar maior, beleza. Mas, por enquanto, não é. E mesmo que mudarem, mesmo que os espaços aumentem, o trabalho do ADC vai continuar o mesmo. O primeiro deles é jogar safe. Tá vendo essa imagenzinha aqui, ó? Aqui é a torre, ó. E esse cara aqui, o que que é? Aqui ele tá dizendo que é onde o ADC vai ficar. Quer dizer, não é aqui tomando tiro da torre. Não é aqui esperando o cara do mid rotacionar em cima de você, esperando o jungle chegar em cima de você, tá? O papel do ADC é ficar seguro na fase de rotas, especialmente quando o suporte tá rotacionando, né? Como assim, se você tá jogando com um suporte que sabe jogar, ele não vai ficar o tempo inteiro do teu lado. Ele vai tá lá, cobrindo, né, o mid, cobrindo as entradas da jungle. É isso que um suporte inteligente vai tá fazendo. E o que que eu faço enquanto eu tô sozinho na linha? Eu fico recuado. Por quê? Pra não tomar um dois contra um do nada aqui do suporte do ADC inimigo. O teu suporte saiu da linha, foi rotacionar, foi ajudar mid, foi ajudar jungle, você recua pra não ser pego sozinho. Os ADCs em geral são muito frágeis e dependem muito do flash. Se você não tiver flash, tem que ficar ainda mais recuado, ok? Tá, tô recuado, tô ali farmando, não perde, farm, farm as tuas waves. Quando que o ADC sai da linha de fato? Do mesmo jeito que o side lá do outro lado é responsável pela defesa de todo esse setor aqui, o ADC vai ser responsável por toda a defesa desse setor aqui. O que que ele tem que fazer? Se rolar qualquer tipo de agressão, ou seja, uma invasão aqui nesses campos, em geral é o red, né? Mas, cara, todo farm é importante. Esses são os três campos. Ou seja, apareceu alguém no teu mapa tentando roubar a farm, ou pior, tentando abater o teu jungle que tá aqui sozinho, né? Porque os mids não se mexem, os suportes não se mexem, não seja esse cara. Qualquer coisa que acontecer aqui, ó, atrás da zaga, ó, atrás da linha de impedimento, que é justamente o nosso lado do mapa, atrás da linha contestada, todo mundo tem que ajudar, o ADC não é exceção. Ah, o jungle chegou aqui, puxou o objetivo, você é a fonte de dano. Se posiciona num lugar seguro, é bem fácil de atirar de trás do pitch, não precisa se expor, não fique aqui, ó, com as costas viradas pra jungle do inimigo. Se aparecer alguém, você é o primeiro que vai ser pego. Os heróis, assim, especialmente no late game nesse jogo, eles dão muito dano. Então, tem muito dano explosivo, é muito normal você ser abatido sem clicar. Tu tomou um controlezinho de grupo e veio o dano atrás, os caras te estouram. Então, ser o primeiro a ser pego é a pior coisa que você pode fazer. Por isso que a gente fala que a frontline vai primeiro, que é o tanque, os guerreiros, e o ADC, ele tem que estar bem posicionado pra atacar. O único ADC que não dá dano é o ADC morto. O ADC que tá toda hora sendo pego e morrendo. Então, o teu foco, o teu foco vai ser farmar esta linha, ok? Defender o seu setor da jungle e dar apoio, ou seja, chegar aqui pra aplicar dano nas jogadas que o jungle faz. Tudo isso aqui é o objetivo. O jungle tá, puxou o objetivo, eu tô lá batendo no objetivo. O jungle tá roubando, eu tô dando apoio. O jungle tá roubando, eu tô junto, atirando no blue, né? Ah, o jungle vai fazer uma jogada por aqui, muito comum, né? Essa entrada é muito boa pra gankar. Onde é que eu tô? Eu vou estar posicionado aqui, ó. Pronto pra começar a atirar assim que ele engajar. O cara que joga bem a fase de linhas, ele tem duas características. Ou ele... Aliás, são duas, né? Então, a primeira, ele não fida. Eu não entendo por que que fida um tanto na fase de linhas. Quer dizer, evita de se movimentar como atirador quando você não precisa. Porque se você é pego fora de posição, em geral, você é abatido. Porque o ADC é dependente do time, é dependente do suporte. Até certo ponto, né? Dependendo do ADC, um Marco Polo, um Bailly, eles têm um pouquinho mais de mobilidade. Mas se você tá de juiz, tá de lubã, você é muito dependente do teu time. Então é isso. Cara, até os quatro, cinco minutos de jogo, é exatamente essa a tua preocupação. Cobrir o teu setor. Ou seja, defender o farm do teu time. Este farm vai pra todo o teu time. Ou seja, não perca. ajudar nos objetivos, acompanhar a movimentação do jungle para os ganks, né? Ah, o time inimigo vai se posicionar mais ou menos nessa região. Então eu, quando eu vejo que o jungle tá vindo pro meu lado, eu já vou avançar aqui, ó, por um desses matinhos. E vou ficar pronto pra ajudar ele. Essa é a movimentação mais importante que o ADC pode fazer no early game. E é daí que vem os abates que você vai pegar sem morrer. Entendeu? O ADC que manja, ele não fida. E ele tá pronto pra jogar junto com o jungle, pegar abate no gank, tá? Ah, mas o ADC inimigo é ruim. Não, beleza. Tu tá vendo que tá fácil de solar o cara? Não tem problema agressivar pra cima dele. O problema é o excesso da agressividade. Você tenta uma vez, morre. Tenta duas vezes, morre de novo. Tenta três vezes, morre de novo. Quer dizer, não dá, né? Não dá. Não tá dando pra solar aquele cara ali. Gente, ninguém precisa solar ninguém nesse jogo. Isso aqui é um jogo cinco contra cinco. Ganha o time que joga melhor em equipe. Então o ADC não precisa se preocupar em solar ninguém. Ele precisa se preocupar em farmar e ficar forte pros momentos aonde o quê? O dano dele for necessário. Vai fazer um tempestade. Levar aqui, se movimentar. Pô, derrubei a minha torre. Pra onde que eu vou? Começa a se movimentar aqui, pelo menos entre as waves, pra tentar forçar a T1 do mid. Caiu as duas, T1 do top. E assim por diante. Eu vou mostrar um pouquinho dentro do jogo, tá? Essa movimentação toda. Eu sei que os desenhos ajudam, né? A pessoa entende o que é uma entrada do mapa, o que é a linha. A gameplay agora, então, aí pra direcionar vocês no game, tá bom? Simbora. Vamos lá, pessoal. Falando agora da fase de linhas aqui dos nossos atiradores. Eu acho importante lembrar que o ADC é um cara que não fica fazendo firula pelo mapa, tá? Esse negócio de ficar dando face check em todos os matos. Não é o ADC que tem que ficar metendo a cara nos matinhos, ver se tem gente lá. Especialmente no early game, né? Então, veja, essas trocações na linha nível 1. Ah, quando você tá em vantagem, beleza, peguei um abate. Mas lembra que isso aqui é contra-bote, tá? A coisa mais importante é farmar safe, tá? Defender a nossa jungle. Então, limpo o rem e a wave, eu espero a próxima. Ah, quer dizer que eu não preciso me movimentar, ficar indo pra mim e de voltando? Não. Você só se movimenta quando há necessidade, senão você tá se expondo a forro, tá? Então, você vai tentar segurar a tua linha, vai farmar os minions e vai tá preparado pra quando o jungle se movimentar. A linha de impedimento é o hill. Se o inimigo passar do hill e entrar no meu setor, eu que tenho que responder a essa movimentação. Eu, o suporte, o mid, todo mundo tem que responder a qualquer tipo de movimentação que o time inimigo fizer atrás da linha de impedimento. Então, o cara agressivou pra cima da minha ing no pit do head e eu tenho que ser o segundo a chegar. Porque, sinceramente, o mid tem que ser o primeiro. Ah, o mid não morreu. Não tava lá. Tava no top, rotacionando. Não interessa. Eu vou chegar ali pra apoiar o meu jungle e fazer com que ele fique forte, tá? Quem tem jungle forte no time, em geral, ganha o jogo. Então, sim, o ADC e o jungle, em geral, são os protagonistas. São os caras que tem que ter a maior quantia de farm, tá? É muito importante você sair da linha já em vantagem pra você encaminhar um mid game, um late game mais fácil. Ah, trocou? Some. Tá todo mundo desaparecido. Some mid, some top, some jungle. Pra onde você acha que eles vão estar rotacionando? Ah, em geral, é pro bot, tá? O bot toma muita pressão. Essas entradas aqui, ó, esses dois matinhos. Mano, aqui sempre tem gente aqui. Então, assim, o suporte é que tem que cuidar disso daqui. Eu só vou passar por essas regiões quando eu tiver informação de onde o time inimigo tá. Entendeu? Ah, vou limpar minha wave. Eu não sei o que aconteceu. O ADC inimigo sumiu daqui. Então, eu vou fazer o quê? Vou avisar meu time, né? Vou dizer, ó, o ADC aqui sumiu. Ele não tá aqui. Opa, ele voltou. Beleza, tudo certo. O mid laner morreu. A wave do mid sempre chega primeiro. O que é que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou spotar, ou seja, vou defender essa linha pra ele. Pra eu não perder essa torre. E outra, se ele tomou um solado do outro mago, provavelmente não tá de vida cheia, né? Então, cheguei ali, matei a Dage, defendi a torre e voltei. A minha wave ainda tá ali. A linha do mid é muito mais curta, né? Então, veja. Pode farmar o passarinho junto com o jungle, só não rouba dele. Pode roubar o lagartinho aqui, se você tiver informação. Tá com pressão de rota, tá conseguindo avançar. Rouba, rouba todo farm que tu puder do time inimigo, tá? É muito importante. Todo farm que você rouba da jungle inimiga, é farm que eles deixam de pegar e você puxa pro teu time no placar, tá? Então, beleza, ó. 5, 4, 4, 4, 4, 0, 3. Tô forte. Vou começar a fazer o quê nesse momento? Ó, meu jungle apareceu aqui pela primeira vez. Não tem ninguém pra gankar, não interessa. O objetivo não é o gank, é a torre. O foco é levar essa torre rápido e ir pro mid. Ó, a Aang puxou o objetivo. Onde é que eu tô? Tô lá aplicando dano pra ela não ser pega e a batida dentro do pitch. Quantas vezes isso já me aconteceu, né? Porque ninguém me ajuda. Vai, aplica dano no objetivo pra ele cair logo, ela poder punir. E todo mundo voltar pra sua rota e farmar, tá? Farmar é a coisa mais importante que você pode fazer. Em segundo lugar, defender o teu setor. Ajudar o teu jungle nos objetivos. E é só isso que um ADC tem que fazer. E mesmo assim as pessoas não conseguem. Vamos aprender, gente? Dominem essa parte do jogo. Para de fidar na linha. Ajuda o jungle que eu garanto que vocês vão ganhar mais. Vão começar a ganhar mais. As pessoas vão começar a reconhecer a habilidade. Vamos dizer, esse cara manja. Ouve, ouve que eu tô tentando ajudar. Beleza, pessoal? Vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa. Qualquer dúvida, lança aí no campo dos comentários. Deixa o like, ajuda o canal. E amanhã eu volto live todos os dias, às 20 horas, lá na Twitch TV. Tchau, tchau. Fui!